Fala galera, aqui Ken! Falou, Vagabos Manos, com mais um vídeo para vocês de Fortnite. E curiosidade, o vídeo de hoje é mais um vídeo falando sobre concepts no jogo, beleza? Pra quem não sabe, o que são concepts? São conceitos criados por usuários da comunidade, eles desenvolvem uma ideia de ir pro jogo, tá ligado? Pra desenvolvedora do jogo, no caso, a Epic Games, mano. Que eles podem levar em muita consideração essa ideia e podem estar trazendo oficialmente para o jogo. Lembrando que as concepts não são nada oficial, tá ligado? Não é coisa oficial do jogo, são só ideias de usuários. Tipo eu, você que joga Fortnite, você é um usuário, né? Então, se você tiver uma ideia pra uma coisa pra colocar no jogo, você pode desenvolver essa ideia, né? Criar, tipo, uma imagem, criar um conceito e publicar no Reddit oficial aí do Fortnite para ele estar de olho mais nessa sua ideia, beleza? E mano, essa semana aí eu vi uma concept muito bacana, uma das principais, na minha opinião, que é o seguinte, mano. Um usuário do Reddit aí chamado Torkley Underline, né? Ele criou um item perfeito, ele escreveu no site que um perfect item, né? Pra ser adicionado, né? No Fortnite Petrobras, que seria o que? Seria o iglu, mano. Ah, vagabos, o que esse iglu faz? É só uma cabaninha? É, é uma cabaninha. Mas o iglu, mano, é o seguinte, ele seria o item que recuperaria shield, mano, recuperaria o seu escudo. Seria que nem a fogueira, tá ligado? Só que você, ao invés de ganhar vida, você recuperaria o escudo. E como que o iglu funcionaria? Então, ele funcionaria da mesma maneira que a fogueira, como eu falei, mano. Então, ou seja, ele seria usado como armadilha, sabe? No item de armadilha. E ele seria aqui, botar, né, da raridade épica. Então, seria da corzinha roxa. Eu creio que poderia até ser da corzinha lendária, né? De uma raridade lendária. Porque, mano, recuperar shield é uma coisa muito importante. Eu acho mais importante recuperar shield do que vida. Porque, geralmente, você perde antes de shield do que vida. Então, você tá precisando mais de escudo do que vida, geralmente, né? Como eu falei, ele funcionaria da mesma maneira, né, que a fogueira. Ou seja, ele teria duração de 25 segundos e recuperaria 2 de shield por segundo, né? Mesma coisa que a fogueira, só que a fogueira, ao invés de escudo, é vida, mano. Só que é o seguinte, mano. Eu tava pensando aqui, eu não sei se o iglu seria esse item especial pra essa função, tá ligado? Tipo assim, eu achei muito interessante a ideia de recuperar 50 de shield, né? 2 a cada segundo, né? No caso, 25 segundos. Só que eu não sei se o iglu seria o item, né, certo pra isso. Muita gente comentou que achou bacana a ideia e tudo mais. Eu também achei extremamente bacana. O cara desenvolveu uma ideia muito foda. Só que, você sabe quando você coloca a fogueira lá no meio da partida? Você faz o chão, certo? Digamos que o chão tem 1 metro quadrado. Você faz o chão, que é um quadradinho. E você bota a fogueira no meio, a fogueira é pequenininha. Então, você pode subir uma escada, ficar em cima dela e recuperar a vida. Mas o iglu, mano, eu não sei se ele ocuparia todo esse espaço de metro quadrado e você teria que entrar nele pra estar recuperando seu escudo. Por isso que eu acho, tipo, a função do iglu, verdadeira, na função do iglu, você tem que entrar no iglu pra se aquecer, digamos assim, né? Então, será que no Fortnite Petroali, se esse item fosse adicionado, você teria que entrar nele pra estar recuperando o shield? Ou seja, ele seria um item que ocuparia todo o metro quadrado do chão. Seria alto, com 1 metro de altura também. E, digamos que ele seria 1 metro cúbico, né, de espaço. E você teria que entrar nele pra estar ganhando o shield? Por isso que eu achei meio estranho. Tipo, a fogueira, você pode ficar fora dela, tendo a visão do jogo, né? Já se fosse esse iglu adicionado, você teria que entrar nele pra estar recuperando o shield. Por quê? Imagina, você bota um mini iglu no chão, no caso, que nem o tamanho da fogueira, você pode ficar em cima dele e você recuperar o shield. Eu acho que não tem nada a ver, né? Então, eu acho que o iglu você teria que entrar nele pra estar recuperando. Por isso que eu não sei se a ideia do iglu, né, especificamente do iglu, é ideal pra essa função, mano. Pro Fortnite, no caso, né? Porque, cara, você teria que entrar nele pra estar recuperando. Então, seria meio estranho. Ou seja, você teria que fazer uma cabaninha, entrar no iglu e não poderia ter visão do jogo. Você ficaria 25 segundos, tipo, só um bocadinho ali. Pode ser, sim, né, que seja uma boa ideia até, porque é um item, digamos, que recupera a shield. Então, é muito bom. Ou seja, você corre risco. Então, esse será um ponto negativo dele, né? E, mano, mas a ideia eu achei muito bacana de recuperar shield ao invés de vida. É que nem a fogueira, como eu falei, né? Recupera dois de shield pra cada 25 segundos. Pra cada segunda, desculpa, e tem duração de 25 segundos. Então, mano, eles falaram da raridade épica aqui. Ou seja, da raridade da cor roxa, né? Que seria a mesma do jump, no caso, que seria usada como armadilha. Mas, eu creio que poderia ser lendário, mano. Porque não existe ainda um item de armadilha lendário, né? Pode ser que a jetpack seja uma delas, que será adicionada daqui pra frente, né? Mas, o iglu, mano, se você parar pra pensar, quando você tá jogando o modo esquadrão, imagina. Não é sempre que todo mundo tá full shield. Então, você vai lá, bota um iglu e você dá 50% de escudo, né? Pra cada jogador do seu esquadrão. Acho esse item muito bom, tá ligado? Então, poderia até ser um item da raridade lendária, da corzinha dourada, mano. Comente o que vocês acharam desse item. Eu achei muito foda a ideia. Mas, eu não sei se é a ideia do iglu, né? No caso, o design do iglu, tipo, o item iglu, seria especial pra isso. Poderia ser outra coisa, tipo, um caldeirãozinho, assim, no meio, também, da fogueira. Eu não sei. Eu não sou muito criativo pra essas coisas. Mas, tenho certeza que muitos aí são criativos pra pensar em outro item, né? Porque, como eu falei, mano. No iglu, você tem que entrar nele pra estar recuperando. Então, eu acho que ficaria meio estranho, né? No meio de uma partida, você fazer um iglu e tem que entrar no iglu pra recuperar shield. Não sei, mano. Comente aí o que vocês acharam. Eu vou deixar o link, né, desse concept aí na descrição. Muitos comentaram que acharam muito foda. Eu realmente achei muito boa ideia mesmo. Mas, muitos comentaram que o iglu não se encaixaria muito, sabe? Você teria que entrar nele. Não sei, ia ficar meio estranho. E, junto com a do iglu, mano. Eu achei uma concept muito bacana e muito útil também. Que é uma concept aqui que se chama Friendly Traps Concept. Ou seja, o nome já diz, né? Ser uma concept das traps de seus amigos, mano. O que seria isso? Ser uma concept muito básica. Muito simples também, mas que ajudaria muito no jogo, mano. O que seria isso? Ser uma trap no jogo que o seu amigo coloca. Sabe quando você tá lá no Fortnite, aí você entra numa casa. O seu amigo também, ele tá no seu esquadrão, no caso. Ele coloca uma trap aí. Você passa por essa trap. Você não sabe se é dele ou não. Você acaba destruindo ou entra em choque achando que é de um inimigo. Sabe? Tem aquelas confusões. Enfim, mas esse concept é basicamente pra isso. Pra você conseguir identificar qual que é a trap de seu amigo ou não. Ou seja, se a trap for de seu amigo, ela teria essa cor aí. Uma, seria da cor verde nos espinhos. E se não seria, né? Dos seus amigos, no caso do seu esquadrão e tudo mais. Seria uma trap normal como tem no jogo. Mano, eu achei muito bacana essa ideia. É muito simples e não afetaria nada no jogo. Porque só agregaria, tipo... Você se confunde direto. Eu, pelo menos, me confundo direto. Quando eu vejo uma trap, eu pergunto se é dos meus amigos ou não. Às vezes eu acabo destruindo, sendo que é deles. E eu tenho certeza que muitos de vocês também já passaram por isso, né? De se confundir uma trap e eu entrar até em choque às vezes. E as concepts, como eu falei, mano, é muito básicas. Eu acho que pra Epic Games não mudaria quase nada lá pra editar os itens no jogo. Tipo, não seria um problema pra eles. E agregaria bastante no game, beleza? E o pessoal aqui que criou o artigo aqui no site comentou também que ele sugere, né? Que a cor da trap, no caso dos seus amigos, seria mais parecida com o verde da trap quando você encontra ela na partida. Sabe quando você acha uma trap no chão na partida? Ela tem uma cor esverdeada, no caso, né? Porque seria a raridade dela. E eles sugeriam que a cor dela seria verde, tipo, no jogo mesmo. Verde no caso dos seus amigos. Ou seja, quando seu amigo coloca uma trap na parede, no chão, aquela dos espinhos, ela seria toda verde. Não só os espinhos, toda verde. Eu não achei tão interessante essa ideia. Eu prefiro mais a concept do usuário do Reddit, né? Que eu esqueci de falar o nome dele. Mas, enfim, o nome dele é Colton210, né? O criador aí dessa ideia, né? Muito simples, mas muito eficaz também. Ele criou só os espinhos verdes. E esse eu achei mais bacana. Só os espinhos. Não toda trap. Senão eu acho que ficaria meio estranho. Mas, enfim, mano. Comentem aí o que vocês acharam dessas duas concepts. Eu achei concepts muito bacanas. Sério mesmo. Porque, mano, são coisas aí pro jogo ficar mais da hora, tá ligado? A concept do igloo, eu achei extremamente massa a ideia, cara. Porque eu creio que será sim adicionar no jogo o item que recupera 50 de shield. No caso, igual a fogueira, mano. Porque, assim, mano. Vocês estão ligados que a Epic Games adora adicionar item com o shield no Fortnite Battle Royale, mano. Porque uma vez, quando eu comecei a jogar o Fortnite, só existia aquele shield de 50, né? Aí depois surgiu o mini shield. Aí veio o Chuggy Jugg. Ou seja, veio outros itens que recupera shield também no game. E, mano. Eu creio que sim, eles irão adicionar esse item no jogo. Mas eu não tô falando a data. Acho que daqui muito tempo, né? Tipo, daqui a algumas semanas, alguns meses, enfim. Porque é uma ideia realmente muito bacana. E, mano. Isso fica cheirando muito bem no jogo, né? Mas, como eu falei. Eu acho que a ideia do igloo não será muito bacana, né? Você entrar, tipo, no igloo pra recuperar o shield. Ficaria meio estranho você fazer o igloo no meio da partida e ter que ficar dentro dele, sabe? Mas, enfim. Ideia é ideia, né? Eu creio que a Epic Games tenha uma boa equipe, né? Pra desenvolver um item mais inteligente. Mas a ideia realmente é muito bacana. E essa da trap, mano. Eu acho que eles já poderão adicionar no jogo, cara. Porque é muito foda, é muito simples e muito eficaz, mano. Eu acho que, tipo, não mudaria nada pra eles. Tipo, acho que não teria nem atualização no jogo, né? Pra colocar essa mudança na trap. Tipo, eu acho que seria muito simples você adicionar só uma corzinha verde nos espinhos, né? Tipo, na trap de seus aliados, mano. E, tipo assim. Mas aí depende da visão da Epic Games, né? Se eles querem deixar o jogo mais saturado. Ou seja, às vezes, se você for pensar, é até legal você se confundir com a trap de seu amigo. Porque tem aquela diversão. Você se desespera. É até engraçado, né? De certo ponto. É que nem o Team Kill, mano. O Team Kill é uma coisa que foi tirada no jogo. Eu concluí, né? Em tirar o TK. Porque muita gente que jogava sozinho, o esquadrão, sofria demais com isso. Mas quando você jogava com seus amigos, era da hora ficar se atirando lá. Eu sei que é meio babaquice, né? Mas, tipo, com seus amigos era engraçado vocês ficarem trolando e tudo mais. Mas claro que com outros players que você não conhece, muita babaquice mesmo fazer isso, né? Então, por isso que foi tirada, né? Pelos players que jogavam sozinho, basicamente. Então, foi um ponto positivo. Mas essa das traps, como eu falei, pode ser usada como forma de o jogo ficar um pouco mais engraçado. Porque às vezes você se confunde aí a trap de seu amigo. E acaba se desesperando. Até quebra a trap achando que é do inimigo. Enfim, tudo mais, né? Mas eu achei essa concept muito bacana mesmo, mano. Enfim, se você gostou, mano, deixa que like não custa nada e só me ajuda, tá ligado? E não esqueça de comentar aí o que vocês acharam dessas conceptzinhas, mano. Lembrando que o link delas estará na descrição, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! E eu fui!